Olá a todos, hoje trago-vos mais um vídeo e confesso que sendo o tempo que tem estado a melhorar nós estamos todos a sorrir, porque temos de ter de bom tempo, eu sei que ainda está inconstante às vezes chove, às vezes está vento, mas melhoritariamente temos de ter de bom tempo então por essa razão mesmo eu trago-vos um rol Eu vou começar por umas coisas que eu já comprei há algum tempo atrás umas já farisei de utilizar, outras ainda não, porque ficaram cá e são estas sandálias aqui, que ainda está tudo pegado, ainda tem as coisas da Primark já sabem que é da Primark, eu tenho que... deixa eu ver se eu consigo Au! Não consigo, ok, pronto Estas são as sandálias maravilhosas da Primark Elas são meio tigresa, têm um lacinho e custaram 8€ Estas sandálias normalmente não duram tempo nenhum mas são sandálias que estão imenso cheias, só para andar no dia a dia E como foram 8€ hoje, é utilizar durante umas semanas e depois deitar fora ou um ano e deitar fora, é basicamente para sobreviver o verão e deitar fora E como são tão baratinhos, não custa assim tanto, portanto estas foram 8€ na Primark E comprei então assim em tigresa, como vocês conseguem ver E depois comprei também, pelo mesmo preço, umas pretas que já estão mais usadas Que têm assim uns furinhos, gosto imenso porque não ser todo preto Eu confesso que eu não queria algo todo preto e então tinha assim uns furinhos E eu decidi comprar e nem sequer foi eu que os comprei Acho que foi a minha irmã que... ah já sei, a minha irmã mostrou-nos Depois nós as duas fomos à Primark e eu disse quais foram as sandálias de comprar-se? E eu nem sequer olhei para mais nada, nem sequer olhei para as outras opções Quer exatamente igual a ti Cláudia Então eu agarrei e comprei exatamente igual à minha irmã Vejam só, pronto, então comprei estas duas E acho que elas estão com uma coleção muito fixe, portanto eu acho que vou lá voltar E ver o que é que têm mais Porque sandálias da Primark são um must para verão Porque a Primark são super em conta, segundo costumam ser muito giras E terceiro, a qualidade pode não ser a melhor, mas preço, qualidade, compensa E é só que substituí-las Ao longo do verão ou se não para o verão passado Outra peça que eu comprei Da qual vocês questionaram imenso quando eu publiquei uma foto É... eu não sei se isto é um vestido, mas eu utilizo com um vestido Eu não sei se isto é só para pôr com calções Se é só um sobretudo em que tu podes utilizar por cima das coisas Mas basicamente eu comprei este vestidinho Que vocês não estão a conseguir ver muito bem Mas eu vou inserir aqui uma fotografia Que vocês não estão a conseguir ver muito bem Mas ela é da Stradivarius, custou 25€ E o único problema é que a parte de trás era aberta Então se eu me baixasse Deixa-me tentar mostrar A parte de trás era aberta Se eu me baixasse O meu rabinho ficava demasiado exposto Confesso Mas eu gosto imenso das cores Dos botões Pelo facto de serem meio atigrizados Gosto imenso dos botões E da cor de ser beige Eu adoro esta cor Eu acho que não tinha nenhuma peça Numa guarda-fatos Por este valor Eu acho que isto está Tanto por utilizar como vestido Como por cima de alguma coisa Por exemplo Por cima desta camisa branca E por por cima Eu nunca vi como é que fica Mas acho que é capaz de ficar muito engraçado Depois com os calções Também tudo dentro Do mesmo Do mesmo padrão de cores E acho que fica mesmo muito bonito E é diferente Parece que é meio um blazer Portanto eu gostei imenso Outra peça que eu sinto Que eu preciso mesmo realmente De comprar E eu acabo sempre Não por comprar Porque sinto sempre Ah mas é tão caro E não acho que é assim tão gira Que são camisas Eu tenho imensa falta De camisas giras E fáceis de utilizar Ou seja Eu não sei o que utilizar hoje Eu quero uma Basta utilizar uma camisa Por dentro de umas calças Ou de uns calções Etc Que eu saio de casa Mas eu tenho Imensa falta Desse tipo de peças Primeiro porque eu acho Que camisas são Mas muito caras Então eu acabo Por não investir nelas E diga Ah não é bonito o suficiente Mas Já consegui encontrar Uma que me agradasse Ao máximo Que é esta aqui Ela é da H&M E ela é Linda 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 Ela tem uns pormenores Muito bonitos Portanto ela custou 18€ Se não estou em erro Lá está É sempre aquela coisa De dar por uma peça de cido Ela é meio transparente E vocês têm aqui esta parte Que é a parte da frente Da camisa Que dá-se um nó E depois nas mangas Tem estes pormenores Aqui Deixa-me tentar Os mostrar Foca lá Tem estes pormenores Aqui Que fica divinal Fica mesmo Muito bonito Muito clássico Tem umas cores lindas Agora para este verão Não é barrante Que não tem coisas barrantes Eu adoro as cores Eu adoro estas cores Acho super romântico E acho uma camisa Muito fácil de utilizar Eu já me fartei De utilizá-la Desde que eu comprei E quero encontrar mais É da H&M Não sei se referi ou não Mas eu quero comprar mais Deste género Porque eu fiquei muito 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 apaixonada Pela camisa Pelo facto de ter florezinhas Portanto Se vocês conhecem Sítios Fiches Sem ser azara Porque eu vou lá Uma emessas vezes E já investi em algumas Mas que têm este género de camisas Assim um bocadinho mais trabalhadas Mas eu não gosto delas Muito trabalhadas Comente aí em baixo Porque eu estou a tentar Estou na busca Para este verão Encontrar camisas deste género Super leves E muito bonitas Que é que dá para combinar com tudo Agora Temos esta peça Que também é da H&M Que é este chapéu Custou 9,99€ E eu comprei Num S Que era o Eu acho que ainda podia ter sido Um bocadinho mais pequeno E é assim Eu sempre quis Eu gosto imenso de chapéus E eu nunca utilizo chapéus Estive uma vez um E perdi-o no aeroporto Quando estava a vir de Barcelona Qualquer coisa do género No avião Acho que deixei-o no avião E eu nunca me vejo Utilizar chapéus E eu sempre quis ser pessoa De utilizar chapéus Sempre quis perder aquela vergonha De Não Glória Fica-te bem Ou não Parece uma palhaça Com um chapéu Sinceramente é sempre isso Que eu me sinto Mas este eu gostei imenso Vou colocá-lo Agora se vocês não gostarem Vão me sentir super bom Mas eu gostei imenso deste chapéu Ele é assim Fica assim E eu acho que agora Com franjinha Acho que fica super cute E este já gostei Ele ainda está um bocadinho grande Mas nada demais Não anda Nem nada E gosto do facto De ele ser rígido E não daqueles que caem assim Eu detesto chapéus assim E este aqui está rígido Não cai Ou seja Gostei imenso deste chapéu E tem a banda branca Que eu gosto imenso E a cor A cor do chapéu em si É um castanho mais claro E era mesmo esse género Do chapéu que eu queria Portanto digam nos comentários O que é que vocês acham Deste chapéu Fica bem Ah E agora fiquei toda dispensada De ter andado aqui com o chavão E falando que isto vai ficar lindo Com vestidos Ou se não Eu imagino isto muito Com por exemplo Uma camisa branca assim Com os mom jeans Com os chineles E depois com o chapéu Acho que vai lá dar um umfo ao look Acho que vai ficar mesmo muito bonito E por fim Eu deixei a melhor coisa Para o final Que é o meu investimentozinho Porque é assim malta Eu que tenho alguns óculos de sol Mas primeiro A cor dos óculos que ficava Que tu vias pela lente Era terrível Sentia que Eu testava os óculos Não me aguentava que os óculos não faça Mesmo por causa da cor Acabava por estregá-los Não tinha qualquer tipo de cuidado E então eu pensei Nunca vou comprar os óculos caros Porque não Não vale a pena Porque eu não tenho cuidado com os óculos Mas Eu já andava A ver estes óculos É reban Que eu escolhi a bolsinha castanha Há imenso tempo Eu até estava indecisa Entre estes óculos mais quadrados Têm um estilo mais quadrado E estes E eu perguntei Eu tive Pai uns 20 minutos Ou meia hora Com os óculos na cara A senhora coitadinha Ela ia aturar Me a dar a opinião dela Eu já nem queria Já não havia ninguém A minha mãe ia dar uma opinião dela Mas acabei por ir Pelo que a minha mãe me disse E comprei estes óculos Aqui Da reban Que são os óculos básicos Toda a gente tem Mas para mim Comprar uns óculos Investir nos óculos Eu tenho que amar os óculos Eu realmente gosto imenso deles Vou colocar Digam que vocês gostam Se não é o meu caso Estou a ver desiludida Porque eu demorei Meia hora Decidi se eu ia Comprá-los ou não Eles têm Um preço base Acho eu Tenho que rever No site Melhor Mas são muito confortáveis Na loja Eles apertaram-me logo Para a minha face E pronto E eles têm Um preço base Entre os 150 E 130 Depende onde fores comprar Acho eu Mas acho que o preço base É de 150 para cima Penso eu E eu soube Com uma amiga minha Que tinha comprado Por 120 euros E eu pensei Eu tenho que conseguir Avanjar este preço Então eu fui a várias lojas De ópticas Com os estes óculos E todos estavam a 150 E finalmente Cheguei uma Em que eles estavam a 150 E eu disse Olha não vou comprar Porque vou esperar Que chegue a Lisboa Que eu estava em visão Porque eu sei Que eu tenho uma amiga Que já os comprou Por 120 e não 150 E eles fizeram Um desconto Por ter dito aquilo E comprei-os por 120 Portanto Digam sempre Que conseguem arranjar Num lado mais barato Os óculos Porque os óculos Em muitas lojas Estão em promoções Que outras não estão E eles têm que fazer A venda dos óculos Às vezes Há lojas que Não querem saber Dizem ok Vai à loja Que arranjas a 120 E há outras lojas Que por exemplo Me venderam pelo preço Estava noutras lojas Em Lisboa E eu acabei por conseguir O preço que eu pretendia E pronto malta Este foi o meu haul Espero muito Que vocês tenham gostado Das minhas pecinhas Foi muito pequenino o haul Eu sei Mas são peças assim Base Para começar agora Este verão Digam qual é que foi A vossa peça Preferida Embaixo Não se esqueçam De subscrever ao canal É mesmo muito importante Para eu saber Que vocês estão a gostar Do conteúdo Para eu saber Que vocês vão voltar Para ver os próximos vídeos De colocar um ganda like Isso também ajuda Em saber E acho que é isso Liguei o sininho Para não perder Um único vídeo E é claro E é claro Vocês podem seguir O meu dia a dia No meu insta stories No meu instagram Que é gloriabedias Está tudo na caixa de discussão E vejo-vos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau